Vamos aplaudir o seu bem forte? Sima! Nada é impossível para o nosso Deus, queria nisso. Declara com fé. Em ti eu tudo posso. O que? Minha força está. Nada, nada é impossível. Em ti olhos se abrem. Muralhas caem. Estou vivendo pela fé. Nada é impossível. Nada é impossível para ti, Senhor Jesus. Eu não vou viver pelo que vejo. Eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás. E tudo. E tudo. podes realizar. Eu não vou viver pelo que sinto. 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 Eu sei que comigo sempre estás. E tudo. E tudo. Podes realizar Em ti eu tudo posso Não há limites Minha força está em ti Nada é impossível Em ti olhos se abrem Muralhas caem Estou vivendo pela fé Nada é impossível Crê-me em ti, declare Crê-me em ti, crê-me em ti Crê-me em ti, crê-me em ti, Jesus Crê-me em ti, crê-me em ti Crê-me em ti, crê-me em ti, Jesus Crê-me em ti, crê-me em ti Crê-me em ti, crê-me em ti, Jesus Crê-me em ti, crê-me em ti Quero ouvir sua voz, a palavra na voz Em ti Eu todo posso Não há limites Não há limites Minha voz está em ti Nada, meu irmão Nada é impossível Em ti, olhos se abrem Muralhas caem Estou vivendo pela fé Nada é impossível Crime em ti, crime em ti Crime em ti, crime em ti Jesus Crime em ti, crime em ti Crime em ti, crime em ti Jesus Glória a Deus Olha o aplaudido bem forte que ele merece Amém? A vitória é tua em nome de Jesus Quem crê aí? Olha, meu irmão Estamos neste propósito Pé derrubando as nossas muralhas Tenho certeza que desde o momento Que você colocou a planta dos pés Aqui na casa de Deus Essas muralhas estão batendo Em retirada em nome de Jesus Amém? Na saúde, na vida financeira No seu casamento Tudo está caindo por terra De mal De ruim que se levantou Contra a sua vida Essa Santa Ceia Vai marcar a sua vida Em nome de Jesus Amém? Você crê nisso? Para a glória do Senhor Vamos aplaudir bem forte O Senhor Jesus Que ele merece Sima Nós adoramos o Senhor De todo o nosso coração Vem com Josué Vem com Josué Lutar em Jericó Quero ouvir Vem com Josué Lutar em Jericó E as muralhas caíram Mais uma vez Vem Vem com Josué Lutar em Jericó 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 Vem com Josué Lutar em Jericó E as muralhas caíram Suba 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 Os montes de vaga Que o Senhor Vai guerrear Cerque os muros Para mim Pois Jericó Chegou ao fim As trombetas Soaram Abalando Céu e chão Seguem os muros Para mim Pois Jericó Chegou Vem com Josué Vem com Josué Lutar em Jericó Quero ouvir Jericó Jericó Vem com Josué Lutar em Jericó Mais uma vez Vem com Josué Vem com Josué Lutar em Jericó Vamos juntos Jericó 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 Vem com Josué Lutar em Jericó E as muralhas caíram De Leal Segura as mãos Seja fortalece neste momento de comunhão Meu irmão Receba na vida de Deus Nesta hora em nome de Jesus A lua Suba os montes devagar Declare Suba os montes devagar Vocês Isso As trombetas As trombetas Soaram A balão Por céu e chão Seque Mais uma vez Suba os montes devagar Quero ouvir sua voz Vamos lá Suba os montes 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 Então segue o Senhor Seja fortalece O Jericó Chegou Aí na sua casa As trombetas Quero ouvir Suba os montes Suba os montes A balão A balão Céu e chão Suba os montes Suba os montes Vem com Josué Vem com Josué Vem com Josué Lutar em Jericó Aleluia Jericó Jericó Vem com Josué Lutar em Jericó E a lua Aí se vai pra terminar Em nome de Jesus Então vem Vem com Josué Lutar em Jericó Aleluia Jericó Jericó Vem com Josué Lutar em Jericó E as muradas Sairão Aplaudir ao Senhor Befote Ele é digno em todo louvor E toda adoração Amém? Aplaudir bem forte Nosso rei que ele merece Quero ouvir o coralzão de Jesus Com muita alegria Quero ouvir o coralzão de Jesus Jesus em tua presença Contemplamos a tua face Quero ouvir o coralzão de Jesus E o que? Pois um dia Trouxe vida a todos nós E nos deu completa a seta Aonde? E o véu Já não separa mais Já não separa mais A luz que outrora apagada E agora brilha Brilha, brilha, brilha Quero ouvir a sua voz com alegria Em nome de Jesus Só pra te adorar E fazer seu nome Diz E te dar o louvor que é devido Estamos nós Só pra te adorar Só pra te adorar Só pra te adorar Só pra te adorar E fazer teu nome Diz E te dar o louvor que é devido Aleluia Estamos nós Falaram nós Seu bonito pro Senhor Ele é a tua força Meu irmão Criando um bom vez Deus sobre a sua vida Diga obrigado Jesus Por tua presença No nosso meio E vamos aplaudir bem forte O Senhor que ele merece Com alegria Aleluia Criando o louvor